E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje. Por quê? Por quê mais que vocês estão tão de boa? Mano, é final de semana aqui em Londrina, tá ligado? Dia de dar aquele rolêzão louco de moto. E, como eu falei pra vocês, eu consegui vender a MT-09, só que eu ainda não entreguei ela. Mas eu tô andando só de XJ pra evitar que aconteça qualquer coisa com a MT, né galera? Mas, graças a Deus, já apareceu um comprador pra ela. Agora, o negócio, Fih, é que hoje, mano, eu saí pra dar uma causada, tá ligado? Já faz tempo que a gente não pega e sai de moto pra dar um rolê e faz um barulho, tá ligado? Sei lá, leva umas multas também, né? Faz tempo, né? Sai de XJ até levar multa, tá ligado? É tensão da XJ, você tá achando que é fácil? Pra um XJ-teiro sobreviver, galera, o cara tem que ser hardcore demais, né? O cara tem que ser muito louco, tá ligado? Tem que ter coragem. Mas aqui, mano, que visão massa aqui, olha a XJ, tá? Dá até uma foto pro Einstein, não vai dar tempo não, porque o sinaleiro ali já tá fechando. Já tá abrindo, quer dizer, tá terminando de fechar. Fechou? Abriu, meu parça. Vamos dar um rolê aqui, vamos ver se não encontra um movimento monstro por aí, né? Aqui na minha cidade, essa é a minha cidade, Londrina, Paraná, no pique do Goiás. Essa aqui, Londrina, Paraná, né, rapaziada? Vamos ver se não encontra aí umas, de repente, até umas interesseiras.